Um grande abraço pra você que se liga na TV Aramaçã, falamos aqui do campo pompilho para a partida da categoria Mirim, reunindo o Original Veículos e Tentbit, Tentbit do lado direito com o uniforme todo branco contra o Original Veículos de uniforme todo azul claro. Partida muito importante porque reúne o primeiro colocado que é a Tentbit contra o Original Veículos, segundo colocado. Vamos então passar as escalações, primeiro da equipe do Original Veículos que vem a campo com o número 1 Diego, 21 Peralta, 23 Pérez, 26 Murilo, 27 Lucas Sapupo, 30 Gabs, 31 Gi, 32 Vitor Sapupo, 33 Arthur, 35 Atilho, número 36 Edgar, essa é a equipe do técnico Roberto Sapupo. Já a equipe da Tentbit veio escalada da seguinte maneira, número 1 Pedrinho, 5 Pietro, 18 Chuchu, 19 Caio, 20 Fabrício, 21 Lucas, 27 Felipe, 30 Rocha, 33 Henrique, 35 Enzo, número 36 o craque do time, o Bruno. Essa é a equipe dos dois técnicos, do Felipe e do Hugo. A arbitragem fica por conta da Nina, assistente número 1 é o nosso querido Rogério e o assistente número 2, o Rubinho. Bola rolando, ao meu lado o comentarista Miguel Fortunato. Olá Miguel, o que esperar deste jogo? Primeiro vamos acompanhar este ataque, o Fabrício está por ali disputando o tiro de meta para o Original Veículos, o que esperar da partida e a equipe do Original Veículos vem desfalcada. Não está jogando hoje o Brunão, camisa 22, importante jogador e também o zagueiro alemão, número 28. Ou seja, tem Tentbit que já tem um favoritismo, é a líder do campeonato e tem este fator ainda dos desfalques do Original Veículos. Olá Miguel. Olá Bianchi, amigos da TV Hamaçã. Sabe que eu não tenho medo de errar, né Bianchi? Então eu digo que para mim Tentbit tem o favoritismo deste jogo, provavelmente deve ganhar o jogo, viu? Pode acontecer o contrário, mas eu cravo Tentbit neste jogo. Por quê? Porque são dois times sensacionais, os dois melhores times do campeonato, os jogos que a gente passa na TV Hamaçã. São os times que dão mais gosto de ver, porque jogam muito bonito, tem jogadores de um nível muito alto. Tem o Bruno e o Fabrício, que a gente fala tanto, camisa 36 o Bruno e o Vint Fabrício na equipe da Tentbit. Do outro lado, os irmãos Sapupo, o Lucas Sapupo e o Vitor Sapupo, que juntos tem 23 gols no campeonato. E o Arthur, que também é bom jogador. Agora, o alemão vai fazer muita falta. O alemão é o cara para marcar o Bruno, segurar o Bruno, que é o grande jogador da Tentbit, e fazer e se equilibrar esse confronto. Só que, não tendo o alemão, eu tenho minhas dúvidas se o Bruno vai ser bem marcado. E a gente sabe que a defesa sem o alemão não é tão boa, o goleiro Diego está evoluindo, está buscando melhorar. Eu não sei, eu acho que a Tentbit tem tudo para ganhar o jogo, se souber jogar, se souber atacar. Se o Bruno conseguir ter uma grande atuação, estiver inspirado, dificilmente ele não vai ganhar. Mas olha, tem tudo para ser um jogo de muitos gols, viu Bianchi? Porque os dois times fazem muitos gols. É do DNA dos dois times. Tentbit que segue em Vick, tem seis jogos, conquistou seis vitórias, 18 pontos ganhos. O time está muito bem, já o original Veículos perdeu apenas uma partida, venceu quatro e empatou uma. Aparece em segundo com 14 pontos, lembrando que as duas equipes levaram aí o ponto extra. E a Tentbit já é a campeã simbólica deste primeiro turno, time de branco e preto aí. Desse aí que está com a bola, o Bruno, que queria o arremesso lateral, mas a Nina deu para o original Veículos. Aí na cobrança, o Gabs, fez o arremesso na frente, dá um chutão para o alto ali, o Lucas, Lucas Souza. Tentativa do Vitor Sapupo, bateu na bola o Caio. Lateral para o original Veículos. Vem no arremesso o Lucas Sapupo. Tem o Vitor Sapupo, camisa 32, e o Lucas Sapupo, número 27. Arremesso lateral cobrado, desvio. Da Tentbit, mais um arremesso lateral. Vem de novo o Lucas Sapupo. Joga para dentro da área, dominou o Caio. Vitor Sapupo para o Lucas Sapupo. Caio desvia, mais uma lateral. A bola segue no campo de ataque do original Veículos. São os primeiros movimentos. De original Veículos e Tentbit. Mais um corte feito pelo Caio, escanteio. foi chegando de lateral em lateral, até conseguir o escanteio. E vem para a cobrança o Arthur. O Arthur, que é centroavante, vai fazer ali a cobrança do escanteio. Foi autorizado. Pé direito, vem o levantamento, corta a zaga. Ela ainda fica viva dentro da área. Tenta afastar e dá o chutão para o Alto Rocha. E insiste o time do original Veículos. Não consegue tirar a Tentbit. Agora sim o Rocha chegou e afastou no carrinho. Camisa 30 foi bem na jogada o Rocha. Arremesso lateral cobrado. Vitor Sapupo tenta a jogada individual. Fez o cruzamento, bati na bola o Rocha. Olha o time do original chegando. O chute não foi bom ali do Gi. O Gi, que é o Giovanni de Moraes Gomes. Tiro de meta para a equipe da Tentbit. Ameaçou uma pressão inicial o time do original Veículos. Mesmo com todos esses desfalques que a gente falou lá no começo da transmissão. Bruno tenta a jogada individual. Ela fica ali com o Pietro. Toca aqui na frente. Bateu na bola o Natan. Natan Peralta. Vamos ficar com o Peralta, né? Camisa 21. Arremesso lateral do Lucas Sapupo. E a Nina pegou a falta do Vitor Sapupo. E vem o Rocha para a cobrança. A Nina falou que era um pouquinho mais atrás. O Rocha foi, pegou. E ajeitou. De pé direito, bate para a entrada da área. Corta de cabeça o Lucas Sapupo. Mais uma lateral agora para a Tentbit. O Rocha bate muito bem na bola, né? A gente já disse isso no último jogo. Ele pega bem de pé direito, coloca bem. Pode ser uma boa arma aí para o time da Tentbit. Arremesso lateral cobrado. Rocha bateu na bola o Peralta. Deu uma furada toda esquisita ali. O Murilo. Bruno. Para o Pietro. Bruno roubou a bola dele. E aí perdeu para o Vitor Sapupo. Esse é o Arthur. Tem que estar jogada. De pé direito bate o Caio. Até aqui nenhuma das duas equipes conseguiu colocar essa bola no chão e fazer uma linha de passe até agora, né Miguel? Você vê como os dois times estão empenhados, né? Os dois times seguindo o que os bons técnicos, para mim, os dois melhores técnicos da categoria Mirim. Tudo bem que a Claudete também é uma grande técnica, mas esses dois técnicos armam muito bem o time. E estão conseguindo fazer, por enquanto, que se anulem as grandes peças, né? Os irmãos Sapupo de um lado, o Bruno do outro. Não estão conseguindo jogar. Então, as marcações funcionando, os jogadores empenhados. Porque passam a semana inteira pensando, esse é o jogo, né? Os dois melhores times, então, estão se empenhando muito. Por enquanto, se continuarem com essa energia, teremos um jogo com menos lance de perigo. Agora, se Bruno e Vitor Sapupo tiverem mais espaço, aí teremos um jogo com mais gols. Domino Rocha, dá um chapéu ali para cima do Arthur, belo lance do Rocha. Toca na frente, esse é o camisa 33, o Henrique. Não consegue fazer o corte, agora sim o original veículo tira a bola ali de trás. Rocha, bate lá para a entrada da área, Edgar. Bateu meio estranho na bola, Caio, tenta ajeitar com o Bruno, chega cortando o Lucas Sapupo. Arthur, na verdade era o Vitor Sapupo, né? Que estava por ali, o último toque agora da equipe da Tente Beach. Momento que o técnico Felipe falou, vai Chuchu, vai Chuchu, vamos. Chuchu, foi isso mesmo que eu escutei, Miguel Fortunato. Foi, exatamente, cobrando aquela vontade que eu falei, né? Para ele chegar na bola, Chuchu que não tem muita velocidade, mas é um jogador que tem que usar a sua força física ali para impedir a jogada de perigo. E os técnicos estão o tempo todo cobrando, os jogadores observando, para todo mundo seguir a risca, seguir com empenho, porque nesse jogo aqui um vacilo pode ser fatal, né? Um jogo no nível alto para a categoria de Miguel. Aí o arremesso lateral cobrado na direção do Caio. Chegou camisa 26 por ali, o Murilo não tirou muito bem. Não, mas o Caio não conseguiu fazer o cruzamento. A bola foi direto para a linha de fundo, tiro de meta para o goleirão Diego, que já deu a bola ali para o camisa 27, o Lucas Sapupo. Não bate o tiro de meta o Diego. Foi mal o Lucas Sapupo agora. Sorte dele é que o irmão dele estava ligado. O Vitor Sapupo, de pé direito, faz o lançamento. Só que aí não tem ninguém, esse lançamento tinha que ser para o Vitor Sapupo, né? Ele está jogando mais recuado. Está jogando ali como meia o Vitor Sapupo. Caio. Dá um chutão para frente. Ali o Lucas Sapupo. Último toque foi do Enzo, lateral para o Original Veículos. Um jogo até aqui com muita marcação, mas ninguém conseguiu criar muita coisa não. Passamos dos 10 minutos. 43º Campeonato Dente de Leite, categoria Mirim. Zero Original Veículos, zero Tente Beat. Na rodada, nós já tivemos a vitória do Colégio Arbus. 3x1 para cima da Catel. E aí a defesa tranquila do goleirão Pedrinho. De pé direito, pegou mal na bola o Pedrinho. Gi tenta a jogada, melhor para o Caio, aperta o Gi. Dá um chutão o Caio, furou o Edgar. Na velocidade agora, o Fabrício vai para ela. Já ganhou, olha o Fabrício aí. O goleirão saiu do gol, Fabrício para fora. Fabrício quase faz o primeiro. Ele ganhou na velocidade da marcação ali do Murilo. O Diego saiu todo estranho, todo estabanado. Quase o Fabrício vai para a rede. O Murilo correu para não chegar, né? Porque ele saiu na frente e chegou atrás. O Fabrício eu nem achei que foi um gol tão perdido, porque estava o Murilo na frente dele também. O Diego ali não tinha muito ângulo, bateu. Talvez se ele tivesse dado mais um corte, ficava mais fácil, mas é o que deu para fazer ali. É um matador que perde muitos gols, faz muitos gols, só que perde gols inacreditáveis o Fabrício, só que dessa vez eu não achei o gol inacreditável, não. E o Fabrício que sofreu a falta. Vem uma falta aí para a Tentibit. O Bruno toma a distância. Está todo mundo ali dentro da área. E os irmãos Sapupo vão lá para dentro do gol, para ajudar o Diego. Interessante isso. Vamos acompanhar essa falta. O Diego fica ali posicionando a barreira, passando aquela confiança. Vem para a batida o Bruno. Autorizado. Fez a batida, Diego! Espalma o Diego e todo mundo vai lá abraçar o goleirão do original Veículos. Olha o Diego aí. Que engraçado, né? Foi assim que o Diego tinha feito um gol. O Victor Sapupo pulou para abraçar como se fosse o autor de um gol que ele estivesse abraçando. Sensacional agora. Escanteio para a Tentibit. Aí o levantamento! Gol! O da Tentibit! Bruno! Camisa 36 é a dele! Na cobrança do escanteio, o Bruno estava lá na pequena área, tocou de cabeça para o fundo das redes do Diego. Abre o placar a Tentibit com ele, Bruno. O artilheiro agora isolado da competição com 14 gols, Miguel Fortunato. É, o Diego dessa vez não foi tão bem, né? A bola foi alta e ele saiu na bola, né? Porque na bola erga, quando você decide sair, não tem mais como voltar. Senão você fica no meio do caminho e aí acaba dificultando tudo. Tem que ir. Decidiu sair, tem que ir. Ele saiu, não alcançou, a bola foi mais alta que ele. Não é um goleiro que, dentre as qualidades dele, a impulsão não é a grande qualidade. E aí ele não conseguiu chegar na bola. E o Bruno estava sozinho, né? Como eu disse no começo, falta o Alemão. O Alemão que é o melhor zagueiro do Aramaçã. Talvez junto ali com o Caio do Sabai, só que o Caio tem que aprender que ele é zagueiro. Ele fica querendo ir para o ataque. Então, guardando posição, posicionado direitinho, o Alemão é o melhor zagueiro dessa categoria. Ele não está aqui. E ele é o Caio para marcar. O Bruno não está aqui. E aí facilita para o Camisa 36. Você comentou que a impulsão não é a grande característica do Diego. Diego, daqui a pouquinho eu quero a opinião de Miguel Fortunato. Agora, qual a grande característica do Diego? Então, o Diego é um goleiro em evolução, como eu disse, né? Só que eu acho que debaixo dos três paus ele não comete grandes falhas, né? Ele pega bem ali. Tanto que ele pegou aquela falta, ele conseguiu chegar a ter um bom reflexo. O problema do Diego é que, às vezes, ele é meio desligado. Como um gol que ele tomou no outro jogo, que ele foi abrir as pernas para a bola passar, ele entrou. Falhas como essa, ele precisa deixar de ter. São falhas de falta de concentração. Só que eu acho que o grande defeito dele são as bolas aéreas. Ali ele falha. Tirando isso, ele não comete grandes falhas. Ele não sai tão mal ali embaixo do gol. O problema é que nas bolas aéreas, ele geralmente falha. Vem cruzamento, ele falha. Até para o torcedor do Palmeiras, para ilustrar o goleiro Bruno do Palmeiras, é mais ou menos assim, né? Nas bolas aéreas, geralmente falha. E o Diego tem esse problema. É o Diego que não pega o Bruno como exemplo, não. Ele que é São Paulino deve ter como ídolo o Rogério Senne. Está aí o Diego. Já está chamando alguém ali para bater o tiro de meta. Não é muito a dele também, não, o tiro de meta. De pé direito bate para frente o time do original Veículos. Aí o Vitor Sapupo tenta arrancar pela esquerda. Não conseguiu muita coisa, não. Ficou apenas com um arremesso lateral. Passamos dos 15 minutos. 1 a 0, tentibit, gol marcado pelo Bruno. Mais um arremesso lateral cobrado. Pietro tocou na bola. O último toque foi do Vitor Sapupo. Agora, você gosta do Vitor Sapupo um pouquinho mais recuado? Jogando ali como meia. Está faltando o Brunão nesse time, né? Ele que faz o time jogar no meio de campo. O Brunão, aliás, que eu peguei as informações com o Hugo, que é o técnico da equipe da Tentibit. O Brunão, que é o camisa 22 que não veio, o Bruno Biscaro Rostichelli. Ele joga no Juventus, nas categorias de base do Juventus. Não, tem muita qualidade o Brunão, né? O Brunão que é do Singular, ano passado, se eu não me engano. Ele é um jogador de qualidade. E está faltando mesmo. O Vitor Sapupo tem que jogar lá na frente, né? Até o Arthur, ali, no meio de centroavante, também não me agrada muito, né? Eu prefiro ele vindo um pouquinho de trás, com os dois irmãos Sapupo puxando a velocidade lá na frente. Mas, dentro dos desfalques, o Roberto Sapupo está tentando montar do jeito que dá o time, né? Ele tem dois desfalques muito importantes. Se fosse contra qualquer outro time do campeonato, talvez não sentisse tanta falta. Mas, contra a Tentibit, é complicado, né? Ele está tentando montar o time do jeito que dá. Vamos ver se o Vitor Sapupo se acha. Até o momento, ele está sumindo, sumindo no jogo. Ele colocou o Roberto Sapupo, né? Colocou o Atilho lá na zaga. Ele que joga no meio-campo para frente, geralmente. Ele está jogando como zagueiro. Camisa 35, Atilho. Lucas Sapupo. Lançamento para o Vitor Sapupo. Aí, na dele. Aí, o Vitor Sapupo já colocou na frente. Invadiu a área. Pode pintar o empate. Bateu. Pega o goleiro. Pedrinho faz a defesa. Numa arrancada pela esquerda. Muito boa do Vitor Sapupo, Miguel. É, na característica dele, como você disse. Aí, é difícil parar, né? Eu acho que... Você tem até razão, viu, Bianchi? Porque se você tem um grande jogador, que é o Vitor Sapupo, você tem que botar ele na função de exercer melhor a parte dele. O resto, você se vira, né? Porque você viu que ali na ponta é difícil pará-lo. Se deixa ele no meio ali, é mais fácil de marcá-lo também. Mas é importante falar que o Bruno também não está aparecendo muito no jogo, não, viu? O Bruno está bem marcado até o momento. Não está conseguindo jogar. Fez o gol de cabeça, mas com a bola rolando no chão. Ele não fez muita coisa até agora, não. A marcação, por enquanto, funciona. Ali está o Camisa 30 na marcação em cima dele da equipe do Original Veículos. Está em cima ali o Gabs. Por enquanto, está bem. E aí o Vitor Sapupo, cruzamento, afasta Chuchu. Sobra de novo com o Vitor Sapupo. Se enrolou ali o Rocha e o Caio. Último toque do Caio, escanteio para o Original Veículos. Quem sabe aí o gol de empate. Vem o Arthur. Confesso que não gosto muito dele cobrando, não. Ele que é centroavante, prefiro ele dentro da área. Depois o Miguel fala sobre isso. Vem para a cobrança o Arthur. Cobrou muito fraquinho o toque de cabeça nas mãos do Pedrinho. O Miguel Fortunato e o Arthur batendo escanteio. Eu vou falar o quê? Ele chutou a bandeirinha de escanteio junto com a bola. Claro que não pode ser ele que vai bater escanteio. Ele tem o faro do gol. Tem que jogar perto do gol. Acho que poderia colocar, de repente, o Lucas Sapupo para a cobrança. O Atilho, qualquer outro jogador. Mas não centroavante do time. Exatamente. E o fato de ele ter chutado a bandeirinha junto com a bola, acho que ilustra que ele tem que estar na área, não batendo escanteio. Está aí o Vitor Sapupo na dividida. O último toque foi dele. Estamos no finalzinho do primeiro tempo. Momento que vamos passar os patrocinadores do Clube Atlético Aramaçã, que além de Tente, Bit e Original Veículos, temos o Colégio Nobilis, Catel, Colégio Arbus, Sabarri, Colégio Singular e o Sim Comunicação, no momento que a Nina apita. Final do primeiro tempo aqui no Clube Atlético Aramaçã. De até aqui um para a Tente, Bit e zero para o Original Veículos. A gente volta já. TV Aramaçã, que já nasceu campeã.